Gatíssimas e gatíssimos, vou passar uma dica bem rápida para vocês aqui, porém muito útil e boa Para você estar fazendo um rolinho de toalha, com a toalha de banho, toalha de rosto Eu vou pedir para vocês deixar aquele joinha lá, compartilhar esse vídeo com seus amigos E também se inscrever no meu canal para que a gente venha postar mais dicas como essas e outras Que este canal é um canal variado, de várias dicas, de casa, dança, alegria Tudo quanto é coisas boas para alegrar nossas vidas Então vamos lá, vocês vão pegar a toalha de vocês, vão dobrar ao meio assim como a minha está Vão esticar bem a toalha, vocês vão pegar essa pontinha da toalha, vão levar até o centro da toalha Vão pegar outra ponta também, vão levar até o final aqui da toalha Vocês vão pôr a mão ao meio da toalha, vão virar a toalha para o outro lado Vocês vão pegar essa pontinha aqui e vem enrolando para fazer o rolinho Essa é uma ótima dica, vai economizar bastante espaço no guarda-roupa de vocês Vocês vão pegar essa pontinha e vão colocar por dentro da toalha aqui, ó Para o rolinho não desmanchar E está pronto o rolinho feito da toalha Até a próxima, já deixa aquele joinha para a gente Para motivar a gente a colocar mais vídeos no canal Até a próxima, já deixa aquele joinha para o rolinho feito da toalha